Até que enfim apareceu. O que eu tinha pra falar, eu já falei. Relaxa. Eu não vim brigar com você, Maria. Quer explicar o quê? E agora pode ir, que sua presença me dá nojo. Você devia ter pensado antes de fazer. Eu vim porque preciso te dizer uma coisa. Eu saí do seu lance com o meu irmão e... Pois é. E eu tô vendo ele muito infeliz, Maria. O meu pai me ensinou a ser muito forte. Eu lutei a vida toda pra conseguir isso. Ele me disse que as pessoas fracas inspiram pena nos outros. E eu não posso... E agora eu me dei conta... De que quem ele realmente ama... É você.